E aí amigos, bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Fear of Fortune no jogo Spyro Year of the Dragon Remasterizado em 4k só para vocês e da última vez paramos aqui e vamos seguir nesse novo mundo que é totalmente submerso aqui temos um submerso vários mundos submersos não sei nem por onde começar bom bom vamos sai daí Mob Dick o problema do mundo submerso eu tenho que ter um norte para poder mergulhar aqui deixa eu ver dá um pause aqui rapidinho para deixar o telefone silencioso beleza tem várias situações para entrar temos altares congelados temos uma fada que tem aqui em baixo é grande questão de você jogar em baixo da água aqui com certeza você fica perdido vamos aqui ó altares congelados é esse aqui mesmo é esse aqui mesmo para a gente ver o passo pela frente senão a gente vai demorar muito para se decidir bem vindo aos altares congelados bem vindo aos altares congelados Spyro em nome das fadas eu quero dar um poder especial para você que dura por toda sua estadia na nossa terra o urso nos vendeu um sistema de defesa laser para nos protegermos dos rhinox mas com essas barbatanas não consigo nem ligar você não teria problemas para usá-lo é só entrar nele quando acabar aperte ação e você sairá ok o sistema é bom o sistema é bom o sistema é bom na verdade é só para derreter gelo aproveitei e fiz o serviço completo é isso ai amiguinhos quem conheceu o canal agora inscreva-se para poder dar aquela força canal sempre em 4k entregando com a melhor qualidade possível dividindo a experiência ah tá poder especial eu congelo agora as pessoas e faz sentido com isso aqui eu vou poder fazer plataformas para poder subir e aí a é a e e e a gente e a Tem menos Ranger Pra atingir Vamo lá Beleza, cara, vou resolver Tem mais nada além disso Nossa Que range absurdo, hein, cara Se continuar assim Vai ser complicado Presta aí Tua plataforma Seria fácil chegar naquele tesouro Se você tivesse algo em que pudesse Já fiz Esse cara tá capitão gigante Que o range não tá rolando Ah, por favor, amigo Nossa, hein Tomando um preju, hein Com isso aqui Aqui eu vou detonar você Vamo lá Até agora eu achei um ovinho Será que o Yeti tá preso ainda Toma aí, palhação Aqui eu vou me divertir E aí, fujão A seleção do jogo Muito agradável, por sinal Tem um caminho aqui, ó Obrigado por ajudar, Spyro Por que não leva isso? Os Rhinox estavam tentando fritá-lo com laser Mas você os impediu a tempo A Jana Acho que abriu o início do jogo Aqui, da fase Bora, vamo aqui Então, Spyro Então, Spyro Você é fã de esportes, não é? Como você sabe Altares Gelados é onde nasceu O esporte incrível Que é o hóquei de gatos A partida de hoje está esgotada Claro Mas eu tenho um ingresso extra Que posso vender Por uma pequeníssima taxa Oitocentos 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 reais é a pequena taxa dele, né? Nossa, foi muita grana Eu desafiei o Ainok Para um jogo de hóquei de gato Mas acho que torci minha barbatana treinando Você se importa de ficar no meu lugar? Ótimo Congere os gatos E empurre eles para o meu gol para marcar É parecido com O Spyro 1 Olha que casuando de gatos É parecido com o goia É parecido com o goia Fica de boa aí, filho Aquele Ainok está se gabando Desde que te derrotou Mas acho que foi pura sorte Você devia pedir uma revanche Você devia pedir uma revanche Acho que aquele cara botou erva de gato no gol dele Ótimo Congere... Ah, não entendi E aí E aí E aí E aí Vou jogar aqui até o final, não entendi porque eu perdi. Para mim ele está fazendo gol direto. Tem que fazer gol para lá. Brincadeira, tem que fazer gol para lá. É por isso. Está fazendo gol para o lado errado. Droga. Agora que eu entendi melhor. Não posso deixar esse gato entrar. Muito bem, acho que você merece a taça do campeonato. Agora entendi, estava na foto do gol dele. Você fez um jogo tão bom contra aquele Wynoki que ele se aposentou de vez do Sport. Então, pensei que o gol dele era para fazer gol. Mas enfim. Vamos ver se tem mais algum ovinho aqui em cima. Sempre tem alguma coisa para fazer. São dois ovos que eu peguei aqui. Vamos lá. 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 Estou ouvindo passos atrás de mim. Certamente não é para lá, mas de uma maneira ele tem que chegar lá em cima. Não tem caminho. Tinha que ter um caminho para chegar lá em cima daquela pirâmide. Pode ser que aqui seja a chave. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Temos um ovo aqui. O Jasper. Esse aqui são 58. Não, não. Hum. Pode ser uma, hein? Ah, estou ligado. Tem que usar você como plataforma. Era mais fácil do que eu imaginava. Ah, não. Só para pegar isso aqui? Está de brincadeira. Ah, não. Serve sim. É o caminho para mais um ovo. Cecil. Conhecemos ovo. 58. Agora podemos ir embora. Apesar de um ovo. É um ovo. É um ovo. Vai ficar default de um ovo. É um ovo. Agora podemos ir embora. O Lago Noturno Temos o Yeti aqui Ah, brisa fresca da liberdade Com a humildade de um pardal ferido Eu genuflito ao meu nobre libertador Ah, não foi nada, cara Sim, afinal fui eu que te deixei sair Ora, seu ursêncio descarado, avarento e corrupto Ei, calma aí Mais um, talvez Pelo menos Por favor, conceda-me a honra a Sublime de desfrutar de sua visita no futuro próximo Sim, claro Então vamos lá Posto avançado do gameplay Adoraria te ajudar em sua missão Spyro Mas primeiro eu preciso cuidar de meu irmãozinho Acho que ele se meteu em problemas durante minha ausência Pula que eu bato Aqui eu faço Sei lá Um gira-gira E aí, irmã Seria muito legal se você destruísse esse rochedo Um golpe rápido deve bastar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se usar seu golpe de giro para defletir a bola de neve para o rongo Aposto que o teto da caverna desaba Entendi E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá Primeiro ovo Brian Ovo 59 E aí 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 Beleza Tentar recuperar o prejuízo perdido E aí E aí O que E aí E aí Caralho E aí E aí E aí E aí E aí Na verdade eu voltei por aqui, né? Tá faltando coisa Vamos voltar pra ver o que eu esqueci Tinha um caminho ali, mas... Enfim, acho que é aqui Manda aí Vamos lá, mais um ovo aqui Charlie Oh, você senta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma, f... Toca, chata Tentar recuperar aqui o Preju, né? Porque foram mil Com isso aqui Temos mais uma aqui desse campo Tá pelo menos fechamento nessa fase aqui E vamos empurrar você pra cá E vamos lá Fechamos mil Valeu, mano Aqui vai uma coisinha para a sua coleção de pedras O Eric Foi bem tranquilo Bom, esse são 61 ovos Esse foi bem tranquilo Acho que é bom pegar bastante diamante Para quando tiver esse assalto desses caras aí cobrando um valor exorbitante Eu tenho as quantias O que tem aqui? Vamos lá Fábrica de fogos artesanais Ou artificiais Não, é uma fábrica de fogos de artifício Vamos lá pra ler Ele estava de lado Ah, oi Que bom ver você de novo, Spylon Aquela feiticela malvada Não consigo escutar você com o Vord L Dá licença aí, ninja Lembra muito O Kung Fu Panda Esse aqui Esse Kung Fu Panda 2 Se bem que a Perafaga lembrou também Kung Fu Panda 2 Rinocerontes Tudo lembra Bom, o nosso chifrado é mais fácil De onde vocês estão vindo, cara? São infinitos, é isso mesmo? É, são infinitos Eu já atravessei O inimigo infinito fica meio complicado O cara ficou sozinho na lava, velho O cara cai sozinho na lava Que doideira Vamos tentar fazer as coisas aqui com calma Porque a nossa amiga Tinha que jogar bomba E ela não morre tão fácil Nossa, que mala, velho Que coisa que virou história, amigo Nossa Vamos tentar Umzinho só Noodles Vamos ver se salvou Eu preciso lentamente Pegar um HP É de lá pra cá Bom Consegui uma energia aqui Extra Vamos lá Nossa, que bug Nossa, que bug, hein Era complicado matar esse cara, velho Até agora eu não achei um método mais simples de matar Só se não jogando uma bomba nele Só assim, cara Vou ter que chegar mais perto Vou mirar Preciso de HP O mais rápido possível Beleza Beleza Bem estilo Mario Também tem esses canhões Estou sem mosquinha, cara Estou sem HP Eu acho que vou ter que descer Para pegar esse HP Que malas, velho Vamos lá Não Vamos Ah, eu não acredito Que eu Errei esse tiro Prontinho, um já foi. Prontinho, um já foi. O outro já foi também. Não tem nenhum ovinho não? Pior que só tem uma capia. Não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena eu pegar aquele HP lá em baixo. Só que estou pegando gold. Pegando só pedrinha. Já não incomoda mais. Dá um HP aqui. Acho que estou vendo um ovo atrás de você, mas está fora de alcance. Vai ter que fazer o caminho mais longo e dar a volta nesses Rhinox para pegá-lo. Tá bom. Mas me dá aqui pelo menos mais uma mosquinha. Não tem nenhum míssil aqui não? Brincadeira. Acabou de ser atingido o amigo dele. Quase. Quase caí. Aqui vai ser na base da corrida. Pronto. Você não me incomoda mais. Agora vou fazer questão de matar vocês ali. Ah, eu vou. Menos um. Vai ser mais uma mosquinha aqui, ó. Eu vou detonar o outro também. Pronto. São dez pedrinhas aqui que vão me ajudar. É por isso que eu já vim com carregado. Olha só. Sniper, cara. Eu não acredito nesse Sniper que fez uma coisa dessa. Cara... Eu tenho uma mira absurda. Você pediu Aqui não teve nada Isso aqui já era Beleza, aqui está limpo Beleza, agora é só fazer o seguinte Agora é dar a volta E Ah, tem os ninjas ali em cima Você é para atingir ele com míssia? Tem um com míssia aqui para atingir? Não, não tem, mas não tem problema não Pronto, já foi Temos um ovo aqui É o Sun Bom, esse aqui são 63 ovos Então saímos daqui E o caminho é seguir reto Parece que a feiticeia já usou os planos Onde está a feiticeia já usou? É o que é o que é? Onde está a feiticeia? Eita! Olha o que tinha no foguete! Acho que eles queriam colocar em órbita. Colocamos o foguete. Se você vira o rando, fale para ele que eu vou... Agora eu tenho que pegar aquele foguete de volta. Estava lá no início. Tem mais um caminho ali. Oh, oh! Você vai ter que usar esse fortalecedor de combo para eliminar esses dragões de fogo. Ele permite que você voe e use superchama ao mesmo tempo. Beleza. Vamos ver se é infinito ou se... Parece que não atingi em nada neles. Nossa! Realmente ir de frente a frente não é a melhor ideia. Não. Não. Isso não adianta miedo a se manejar. Sabia ser muito difícil acertar. Caramba, eu consegui. Não acredito. Agora... Falta o azul. Tem que ter muita paciência. Até que enfim, meu amigo. Nossa, como é difícil matar esses dragões, cara. Levou muito, muito tempo. Tive que cortar, cara. Tive que cortar porque foi muito tempo. Vamos sair daqui. Como demorou matar esses dragões? Preciso achar aquele ovo agora. Qual canhão caiu aquele ovo? Mas que estranho. Três anosведos. Três anosведos. Com 250 alívio. Deixe ele. Lá. Não. Deixe ele. Você vai ter nada. Três anosведos. Três anosведos. Aqui em frente. Não está havendo ovo nenhum aqui, cara. Não está havendo ovo nenhum aqui. Não está havendo ovo nenhum aqui. Não está havendo ovo nenhum aqui. Não está havendo ovo. Não está havendo ovo. Não está havendo ovo nenhum aqui. Não está havendo ovo nenhum aqui. Não está havendo ovo. Não está havendo ovo. Aqui temos o Pumo Encantado e o Percurso do Mel. Não está havendo ovo. Não está havendo ovo. Frota perdida Acho que vai ser a última fase que eu vou fazer nesse vídeo Beleza, ah, tá de brincadeira que eu tenho algum inimigo aqui do lado Eu vou logo, isso é traído por um negócio Eu tenho que ir para o meio Nossa, são dois juntos agora Ah Para piorar isso aqui agora Eu tenho que ter Nossa, que mala, hein Tem nada mais chato que bicho ficar jogando coisa Ah, tu vai ficar lá, cara Na boa Ou não Menos um mala Ah não, tem um X ali para isso Tá explicado, eu não consigo subir por aqui Nossa, mas é uma mala você, cara Não tem nada mais chato que bicho ficar jogando coisa Não tem nada mais, né? Pronto, já dei tomo logo você. Boa! Isso pode me trair bonito, hein? Não faltava essa. Boa! Beleza, Craig. Ovo 67. Tem dois caminhos. Um aqui em cima. E um aqui embaixo. Ah, shall we play. Certo. 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 Eu não sei porque eu vim para cá, mas... Isso aqui é nem um Mario, cara. Tem um caminho que passa ali por baixo e você vai ficar imune. Vamos lá. Você já era. Também. Não sei se bem que nem um desesperado que tu vai tomar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Talvez tenha um ovo por aqui. Vamos ver o que temos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é que é que é que é que é? Vamos lá. Quase caí. Pedi pra cair, hein? Como agora. Tem que dar o impulso pra cima. Não adianta. Se não, vai dar problema. Tô achando que o caminho é pra cá. Correndo não tem esse problema. O caminho é pro outro lado. Vai, filho. Sempre pego o caminho errado, hein, cara? Sempre pego o caminho errado. Tem que decorar o caminho certo. Vai, sai. Vai. 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 Ai, que legal. wayne. Vai. 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 Bom dia! E aí E aí Vamos lá Acredito que você vai pular ali naquela boca Vamos lá Vamos ver o que temos aqui Vamos lá Vamos lá Entendi Vamos lá 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 Falta mais um Pronto Minha nossa Vamos lá 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 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 1. 1. 2. 10. 10. 12. 12. 13. 14. 14. 15. Ah, mentira! A mentira é pra tu e nada, cara. Esse aqui é o ninja do cibarenu. Sempre abaixo nesse coral. Tchau! Vou pegar esse cara de outro jeito, cara. Não adianta pegar assim, não. O cara vai ficar enrolando demais. Tá enrolando muito esse cara, velho. Meu Deus, tem que passar por aqui. Ah, não acredito. O cara é muito ninja, velho. Pronto. Finalmente o lago de... Dolores. Ovo 69. Cara, eu tive que atirar em cegas. Onde será? Pode ser? Pai. E essa parte aqui de cima que me deixa confuso é o fator que tem mais uma passagem ali, que eu não sei para que serve. Eu não sei para que serve isso. Tem todo o caminho aqui. Eu posso tentar até pegar. Exatamente. Existe esse caminho. Que é o caminho que você vai enfrentar a fase do skate. Vamos lá. Vamos lá. Tem tempo demais aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá por aqui. Bom, amigos. É isso. No próximo vídeo eu continuo mais com o Spyro Year of the Dragon. Muito obrigado por estar acompanhando até então. E até mais. E até mais.